Opa galera, sejam bem vindos aqui a exposição, uma exposição aqui de vários bonecos galera, bonecos aqui da Marvel Homem de Ferro, olha só, totalmente excelente né galera Eu tô mostrando isso aqui pra vocês porque eu tava trabalhando aqui perto, eu entrei no shopping pra ver o preço de alguma coisa e eu me deparei com essa exposição totalmente demais, eu queria compartilhar com vocês aqui, muito da hora Deixa eu mostrar isso aqui, olha só, olha tem um chapolim aqui e tal, chapolim colorado ali, cara que totalmente demais, pera aí Mostrar o chapolim mais de pé É muito caro O cara é rico É Temos o Ó, de outros jogos aqui Assassin's Creed Odyssey Totalmente excelente velho Olha o Superman aqui velho Muito top velho Olha o Hulk Toda a galera da Marvel Por aqui Por aqui, por aqui Máquina de combate Tor E aí E aí E aí E aí E aí Então beleza galera, espero muito que vocês tenham gostado aqui Dessa exposição e eu vou continuando trabalhando aqui, até mais Fui Fui